Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a este webinar. Sou Sandra Reyes, do staff do LACNIC. Muito obrigada por se conectarem a este webinar e vai preparar o evento do LACNIC 40, LAC2023, que vai ser realizado em Fortaleza, no Brasil. Este webinar vai falar sobre a configuração de servidores Linux, obviamente com IPv6. Veremos como instrutores, além do staff do LACNIC-PR. Vamos apresentá-los mais adiante. Também parte do staff do LACNIC vai acompanhar-nos nesse momento. O Alicandro Costa estará aqui e também Carlos Martínez, gerente de tecnologia do LACNIC. Antes de mais nada, vou mencionar a dinâmica do webinar para que possamos aproveitar ao máximo a sessão. Vamos ter interpretação simultânea em três idiomas, espanhol, português e inglês. Vocês terão acesso a esse serviço na barra interior da tela, Zoom. Esta sessão terá uma duração aproximada de uma hora. Teremos um espaço para responder perguntas. Portanto, sugerimos que escrevam as consultas ou dúvidas que tiverem no painel de perguntas e respostas, aqui o Enem, na parte de baixo da tela. Eu também quero comentar que esse webinar será gravado e depois será compartilhado com vocês para que possam voltar a ver o vídeo desta sessão. Para ir finalizando este webinar, para dar início a este webinar, passamos a palavra a Carlos Martínez para as palavras de boas-vindas. Muito obrigada, Sandra. É um prazer para mim dar as boas-vindas a este webinar sobre configuração de servidores Linux, principalmente com o IPv6. Vão estar aqui conosco nossos colegas do NIC-PR, Tiago Jun e Lucas Jorge Jorge. Também a Alicandra Costa, um dos nossos especialistas em pesquisa e desenvolvimento do LACNE, que está conosco. Queremos trazer a vocês esta temática porque achamos que, depois de tudo que vimos falando sobre o IPv6 ao longo dos anos, acho que já estamos no ponto onde devemos dar um passo além, um passo à frente, um passo a mais para começar a desfazer-nos, entre aspas, do IPv4. Nunca poderemos nos livrar totalmente do IPv4. De fato, o grande desafio é como fazer o melhor uso possível do pool tão escasso de endereços IPv4 que ainda estão disponíveis no mercado, neste Rio e também em mercados paralelos, que também não somos muito fãs de que existam. Este webinar é uma parte de um ciclo de geração de conhecimento, que vamos começar, começa hoje e vai terminar no evento do LACNE 40 em Fortaleza, no Ceará, em outubro. Teremos três instâncias. Esta será a primeira. A terceira será o término, e a mais interessante de todas, que será uma sessão presencial em Fortaleza, em outubro. As duas primeiras são virtuais. A ideia é decompor esse problema sobre como armar redes apenas com o IPv6 e os elementos que achamos que devemos cobrir. Ou seja, um deles é como configurar os servidores, outro é como fazer os proxys, depois, outro é como lidar com outras ferramentas de transição, tentar entender mais os desafios que há na operação de redes paralelas, como o IPv4 e o IPv6. E, finalmente, esperamos poder chegar à instância presencial de Fortaleza, onde talvez tenhamos algum laboratório e possamos fazer mais experiências entre todos. Bom, não muito mais. Espero que possamos ter todos vocês lá em Fortaleza conosco e ir somando mais pessoas nas instâncias seguintes. Eu tenho certeza que vocês vão aprender muito nessas apresentações. Muito obrigada a todos. Deixo vocês, então, com o Alejandro, que eu acho que vai dar início ao webinar. Muito obrigada. Olá, Carlos. Como vai? Como vão todos? Antes de mais nada, quero agradecer a todos os que estão participando. Eu sou o Alejandro Costa, trabalho em pesquisa e desenvolvimento para o LACNIC. Carlos é o CTO do LACNIC e quero apresentar, então, dois expositores que falarão depois de mim. Bem, primeiro, depois de mim vem o Tiago Jun Nakamura, formado em Engenharia e Informática na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, analista de desenvolvimento no NIC-BR e atua na área de cursos e treinamentos sobre redes de computadores e internet, como MPV-6 e como Best Practices para sistemas autônomos. E depois temos o senhor Lucas Jorge, engenheiro elétrico com experiência na área de redes de computadores, realizando projetos, planejamentos de redes, configuração de equipamentos e suportes técnicos. Também trabalha para o NIC-BR como analista de projetos. Para continuar, então, com a agenda, eu começo falando sobre o plano de endereçamento do IPV-6. Eu considero que é uma grande vantagem quando ouvimos falar do mundo IPV-6, há uma série de vantagens que são indicadas, mas são vantagens muito técnicas. Por exemplo, que não há checksum no mundo de IPV-6, que não há fragmentação nos roteadores, nos routers, quando se transporta ou transmite um pacote de IPV-6, a quantidade de endereço de IP é muito maior, porque é um 128, e muitas outras coisas mais. O plano de endereçamento de IPV-6, a meu ver, é uma vantagem adicional. Acho que se fala muito pouco se comparamos com o benefício que vai levar para uma rede. Portanto, vou tentar convencê-los que o plano de endereçamento do IPV-6 é realmente uma vantagem no mundo de planos de endereços. Este é o conteúdo que teremos bem resumido, mas espero que dê para entender. Vou começar, então, com o que é a definição de um plano de endereçamento. Fala-se muito, e se procuramos o conceito no Google ou em outro buscador, no navegador, vai ser difícil encontrar esse conceito. Em poucas palavras, é um plano de endereçamento de IPV-6, definido como um modo, as ações e o modelo sistemático para levar a cabo as alocações de endereços IP em uma rede. Se temos um modelo, por exemplo, vem um cliente novo, vai instalar um servidor virtual novo, chega um switch, chega uma impressora, que endereço IP eu vou dar para esse equipamento? Isso vai ficar sob uma estrutura que é conhecida como plano de endereçamento. Claro que, neste webinar, vamos focar no mundo do IPV-6. Por que faríamos tudo isso? Há muitos motivos, aqui apenas algumas. Uma delas é, lógico, a eficiência da rede para o ISP, de médios a grandes. Teremos umas tabelas de rotas menores. Se eu não tenho um plano de endereçamento, os meus routers vão terminar com tabelas de roteamento muito grandes, e isso vai trazer processamentos ineficientes, vai gerar mais gastos de CPU, mais memória, vai ter problemas no troubleshooting. também é interessante aqui considerar a ordem. Ao longo dos 10 minutos que eu vou falar, vamos tentar falar um pouco sobre essa ordem. Temos também as políticas de alocação, atribuição, que sejam mais fáceis de implementar. Chega um cliente, pode ser um ISP, ou pode ser um campus de uma universidade. Como implementamos? Bom, precisamos de uma política para que tudo tenha ordem. e finalmente tudo vai ser traduzido em menos dores de cabeça. Sem dúvida, também devemos manter a documentação do que estou fazendo. Se eu estou alocando endereços IP aos meus clientes, aos pontos de presença, às escolas, às universidades, eu quero manter uma documentação que diz que aquilo tudo está sendo feito de tal modo. Também mencionamos o troubleshooting, a solução de problemas, se amanhã eu tenho um plano armado, criado, bem documentado, talvez com o endereço IP que recebe um vírus, eu envio a spam, ou está fazendo ataques, porque realmente tem um vírus, por isso ataca. Eu vou poder identificar rapidamente de onde vêm esses problemas, esses ataques. Vêm da Escola de Direito, do campus da Universidade do Rio de Janeiro. Rapidamente eu poderei fazer essa identificação. Se eu tenho um plano, terei mais facilidade para alocações, quando entrarem mais escolas, por exemplo. Será mais simples. Tudo isso apoia o crescimento da rede e a gestão da rede é também mais simples. O monitoramento, a gestão mesmo, a administração da rede vai ser mais confortável para todo mundo. E, finalmente, vamos economizar um monte, vamos poupar uma série de dores de cabeça, de problemas. Então, procuramos construir um plano de endereçamento de IPv6 que seja escalável, que tenha boas práticas, que seja flexível e que seja simples. Ou seja, sou um ISP. Vamos ver. Estou fazendo implementação de IPv6. Como eu vou fazer meu plano de endereçamento? Ele deve cumprir esses quatro pontos, essas quatro características. Então, vamos tentar comparar como veio do IPv4 e como está agora no mundo do IPv6. Fizemos uma revisão. No IPv4, nós temos 32 bits separados por campos de 8 bits cada um. Quatro campos. Mais ou menos assim, eu poderia fazer alguma coisa, mas não há muita margem para continuar fazendo mais coisas. Se vocês lembram como isso funcionava, a gente recebia uma rede digamos, barra 23, digamos. E eu tinha, então, que jogar com os bits que eram mais host ID e tinha que jogar com esses bits, mas eram muito poucos. Hoje em dia, um provedor pode brincar, digamos, ou jogar com dois ou três bits, isso é muito pouco. Isso mudou muito com o IPv6, estamos falando de endereços enormes de 128 bits. Cada um de nós recebe pelo menos um barra 32. Isso me dá 96 bits para continuar jogando, para continuar usando. É muito flexível, então, tudo o que eu posso fazer com esta quantidade de bits. Gosto de lembrar que o padrão, segundo as políticas do LACNIC atuais, do LACNIC BR, cada provedor recebe pelo menos um barra 32. Todos os ISPs recebem um barra 32. Ou seja, se, por exemplo, podemos tomar um barra 64, que é o mais comum no mundo do IPv6, então, estamos indicando que cada ISP recebe pelo menos o tamanho da internet atual, inclusive mais. Mas não vou entrar em detalhes, porque senão vou acabar sem tempo. Mas vejam o tamanho. É uma loucura. qualquer ISP ou um ISP situado em uma pequena cidade do Brasil também vai receber essa mesma quantidade. O que não quero que nós esqueçamos neste plano de endereçamento? É este pedaço aqui em cima, que diz mapear o nível a uma função ou uma localização. O nível é um caractere, são quatro bits. Se nós mapeamos um nível para uma função, uma localização, o nosso plano de endereçamento vai facilitar a nossa vida de uma forma incrível. Vejamos um exemplo. O nível pode representar um país, por exemplo, um serviço, o ISP. Eu posso ser o ISP, mas posso ter presença em outros países, Colômbia, Brasil, México, por exemplo. Então, o nível pode ter 16 posições diferentes, então pode representar o país. Eu posso ter um serviço no ISP que pode dar internet, IPTV, pode ter diferentes serviços de DOCS, de DCSL, serviços de satélite, etc. Uma carreira na universidade. Isso aqui pode indicar que um caractere se encarrega de uma rede, por exemplo, da faculdade de direito ou de medicina ou de engenharia, dessas carreiras, de antropologia e assim por diante. É uma coisa muito boa. aqui temos outro exemplo com o tipo de cliente, departamento da empresa, etc. Aqui vemos um exemplo bem interessante, temos o endereço IPV6, a parte NetID, não posso tocar porque é a parte que o NICPR me alocou, alocou para mim. Então, eu vou colocar aqui com os outros níveis, sim, posso jogar. Então, primeiro o amarelo é o país, em segundo lugar, a letra B e letra C se referem ao departamento, a província e o estado, um vermelho que é o serviço, a colocação, hosting, voz sobre IP, VPS e sim, sucessivamente. Se considerarem isso no momento de montar o seu plano de endereçamento IPV6, vai ficar tudo muito bem. Então, quero que vocês lembrem sempre disso, mapear o nível. Uma vantagem que eu posso mencionar hoje em dia, se vocês são ISP, também é muito interessante, é um router como qualquer um que vocês podem ter com seis interfaces no caso. Um giga, outro giga, aqui temos um POS, aqui temos 10 gigas, isso é o de menos. Mas se vocês tiverem que colocar a máscara no mundo IPv4, tenho certeza que vocês vão pensar que máscara eu coloco, barra 28, barra 25, barra 26, se eu venho e tenho 10 holes, ou se eu coloco barra 28, o dia de amanhã já não são 10 holes, mas temos mais IPs, então preciso de um IPv4 secundário nesta interface ou fazer uma renumeração ou precisar fazer alguma coisa que vai dar muito trabalho. Então, colocar a máscara pode ser algo complicado, parece fácil, mas na hora parece que não. E queremos que seja tudo muito simples e muito escalável para o futuro. Vejam que maravilha no mundo IPv6, tudo, todas as interfaces vão ter um barra 64. Não me interessa se aqui tem um holes, cinco holes, mil holes, oito mil holes, eu vou colocar aqui uma rede de barra 64 para cobrir todas as minhas necessidades. Claro que vou ter que fazer outras coisas mais adiante como o IPv4, mas com um barra 64 eu estou muito tranquilo. tem outro exemplo aqui muito interessante que eu gosto de dar, um caso parecido ao anterior, tem um router, mas tem um cliente por trás. Eu vou conectá-lo à minha rede, eu sou um SP, bom, chega um cliente, seja lá o que for, pode ser uma fábrica de pães, por exemplo. Eu sou o administrador da rede, então eu digo, bom, que rede eu dou a esse cliente? Um barra 29, um barra 30, faço público aos privados, provavelmente eu conecto hoje e vai ter um barra 30 no mundo IPv4, bom, vou dizer que ótimo que funciona muito bem, mas daqui a seis meses vão ter uma necessidade, vão me ligar, eu vou ter que fazer, rotear outra rede, fazer uma numeração, isso vai ser muito complicado ou chato de fazer. E no final, aqui vai dar confusão porque vamos ter muitas redes juntas, então vamos complicar a vida. o que eu faço no mundo IPv6, então? Sempre vamos alocar uma rede barra 48 ao cliente final para acabar o problema. Com esse barra 48, eu esperaria que esse cliente não me ligue por essa questão pelo menos daqui a dez anos, pelo menos durante esse tempo. E aqui ficou uma rota estática para o cliente. Um pouco mais, essas são coisas que podemos fazer no mundo do IPv6, eu posso escrever, por exemplo, no caso do Facebook, temos Facebook, TED, eu posso escrever alguma coisa, isso pode me ajudar, aqui tem o 2001, DB8, FFood, Feed, BAD, depois eu tenho a letra A, letra F, mas provavelmente pode me ajudar a fazer algo interessante. Algo muito bom que posso fazer de uma forma confortável na área de IPv6 e também IPv4, mas é ainda mais confortável. se tem uma rede que é VLAN 50, posso incorporar o número 50 que é muito fácil, se eu estou no Chile, o 55 é muito simples, 56 também, como o endereço é muito comprido, eu posso colocar no endereço IPv6, 2001, DB8, 5650. Aqui, algo que eu não gosto de mencionar muito porque tem a ver com os servidores web, eu coloco 80, se for DNS, posso colocar 53, que é o número de porto dentro, se fosse SSH, também posso colocar esse número 22 aqui dentro, mas eu acho que é como convidar o hacker para conhecer diretamente tudo. E esse é o último slide que eu tenho aqui, e este diagrama, embora vocês possam implementá-lo, eu quero que vocês entendam o que representa. é todo o plano de endereçamento IPv6. Aqui eu tenho o prefixo recebido, e dentro do prefixo, eu posso dividir barra 32 e depois coloquei barra 36, então, eu tenho 14 adicionais. Mas vamos ver somente o exemplo superior por causa do tempo. Depois, eu dividi em barra 40, duas vezes. e eu podia ter dividido mais, por sua vez, este barra 40 dividia em mais dois blocos de barra 44. E o melhor é que vocês podem ver aqui que é barra 48, e talvez vocês não visualizem muito bem, mas eu tenho aqui redes internas, em outro eu tenho ADSL residencial, em outro barra 48 eu tenho telefone de linha, depois eu tenho um outro que é de telefonia móvel, de celular, servidores, co-location, cloud, IPTV, metro, internet e empresarial. E se vocês entenderam o que eu quis dizer, é o mapeamento para que vocês possam ter um plano de endereçamento muito bom que apoiará muito no crescimento. E como a Sandra disse, as perguntas ficam para o final, então, este é o final da minha apresentação e passo a palavra para o Thiago. Boa tarde, pessoal. Vou falar aqui em português, sem precisar, tem tradução simultânea aqui no Zoom. Trabalho no NIC-BR, na parte também de treinamentos, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre a importância do IPv6 em tudo que tem aqui na internet. O IP basicamente é o ponto central que a gente tem dentro da internet. Tudo funciona na internet por conta do IP. Então, se a gente pensar, puxa, por onde eu posso me conectar na internet através de um meio físico? Posso me conectar no Wi-Fi? Posso me conectar numa fibra ótica? Posso conectar num cabo Ethernet? O que dá para fazer na internet? Dá para fazer uma infinidade de coisas. Posso acessar o meu e-mail, uma página web, um serviço que eu tenha dentro de um servidor, um aplicativo, usar o celular. celular. Agora, tem uma coisa que não dá se eu não tiver o IP. Se eu não tenho IP, eu não tenho internet. Então, o IP, ele é basicamente a base que faz a internet funcionar. Então, não existe internet sem endereço IP. E qual é o problema disso? O problema é que por muitos anos a gente associou esse IP com o IPv4. Então, quando a gente falava de internet, quando a gente falava de IP, automaticamente a gente assumia que a gente estava falando de IPv4. E isso fez com que, ao longo dos anos, os próprios desenvolvedores, os sistemas operacionais, fizessem essa associação de IP ser IPv4. E até hoje a gente vê as consequências disso em alguns sistemas. quando você vai trabalhar com o IPv4, às vezes você vai na configuração de IP. E não é verdade, você está mexendo com o IP versão 4. E o que que isso faz acontecer no começo dessa transição do IPv4 para o IPv6? Tinham muitos sistemas que não funcionavam direito com o IPv6. Por quê? Porque era esperado que eu tivesse o IPv4 ali funcionando. Isso, no passado, pode até ser aceitável, porém, até hoje, 25 anos depois do desenvolvimento do IPv6, a gente ainda vê sites recomendando para desabilitar IPv6, para melhorar a performance, para fazer troubleshoot da rede, falar, desabilita IPv6 que vai melhorar a sua conexão. E isso não é verdade. O que acontece? No passado, a gente tinha realmente muitas implementações mal feitas do IPv6 que traziam realmente prejuízos. então, o cara tinha lá túneis automáticos, 64, Teredo, que eram extremamente lentos. Você tinha aplicativos que não suportavam o IPv6, seja porque na programação dele, ele tinha lá um campo que só funcionava com o IPv4, ou porque na aplicação tinha o IPv4 hard-coded, ou na questão da requisição de DNS, ele não conseguia buscar um endereço IPv6 no próprio DNS. Então, você tinha de fato uma série de desafios ali que tornava a experiência do IPv6 bem complicada. Hoje, isso já deixa de ser uma realidade, até porque os provedores novos que quiserem se tornar um sistema autônomo, hoje, vão receber só um IPv6. O IPv4, ele vai ter que ficar na fila esperando a liberação de algum bloco recuperado. Então, essa questão de você trabalhar somente com o IPv6 é uma realidade. E nós temos que aceitar que vão ter sistemas que só vão funcionar com o IPv6. Então, aquela realidade que a gente imaginava, nossa, será que um dia a gente vai deixar de usar o IPv4, a gente vai ter uma rede que não utiliza mais o IPv4? De fato, isso pode ser verdade, porque cada vez mais vão surgir aplicações e serviços que só vão estar disponíveis em IPv6, não porque, de fato, é super melhor, mas simplesmente porque não tem mais IPv4 para essas pessoas poderem usar no sistema deles. Então, cada vez mais, a gente vai ver essa situação de pessoas, provedores, aplicações, serviços, que só vão ter IPv6 para oferecer. Então, é por isso que a gente montou um pouco desse laboratório, a gente vai também falar um pouco das técnicas de transição lá no próximo webinar e vamos ter também um tutorial prático no próprio LACNIC lá em Fortaleza. Então, para hoje, a gente gravou um vídeo aqui explicando um pouco do passo a passo de como você pode montar as configurações de IPv6 em diferentes sistemas Linux. Então, sistemas Linux tem bibliotecas de IPs diferentes, a gente vasculhou ali as principais e a gente vai ensinar para vocês agora como fazer cada uma das configurações para ter um computador só com IPv6. Então, se puder passar o vídeo agora e depois nós teremos a parte de perguntas. Vou, já não estou compartilhando. Vou compartilhar o vídeo. Vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Luca Jorge e hoje eu vou estar com vocês mostrando como realizar a configuração de endereços IPv6 em servidores Linux. Para isso, nós vamos utilizar o simulador de rede chamado IVNG onde nós montamos uma topologia com um acesso à internet conectado a três servidores e aí cada um desses servidores tem uma distribuição Linux diferente. Por que nós fizemos dessa forma? Nós pegamos aqui as distribuições Debian, Ubuntu e Red Hat que são três das distribuições mais populares e mais utilizadas hoje. Então, a chance de você pegar uma distribuição baseada em uma dessas três é alta. Então, se você aprender a configurar em cada uma dessas distribuições você praticamente já consegue fazer a configuração de rede com algumas alterações obviamente em qualquer distribuição Linux. Nós dividimos aqui a rede IPv6 Café 20 para Ubuntu e Café 30 para o Red Hat e todos eles conectados aqui à saída da internet com um gateway em comum. Então, a gente vai dividir esse tutorial em três partes. Primeiro, configurar o Debian depois o Ubuntu e depois o Red Hat. Espero que vocês gostem. Então, pessoal, vamos fazer aqui a configuração do servidor Debian. Primeiro, vamos fazer o login com o usuário root. Mas antes de fazer as configurações propriamente ditas vamos verificar quais interfaces de rede estão presentes nesse servidor utilizando o comando ipadd. Veja que nós temos duas interfaces. Nós temos a interface de loopback e a interface ENS3. A interface de loopback é aquela interface virtual que todo sistema operacional vai ter e a ENS3 é a nossa interface de conexão com a internet. É importante você fazer essa identificação das interfaces de rede que estão no seu servidor pois na hora de fazer a configuração no Linux você vai ter que especificar em qual interface de rede que você quer colocar o seu endereço IP. No nosso caso a gente tem aqui apenas uma interface ENS3 mas perceba que ela tem um outname um alternative name que é como se fosse um alias da interface que é ENP0S3 e é esse nomezinho que o Debian utiliza para você conseguir fazer a configuração dos endereços IPs. Se você já configurou alguma vez um endereço IP no Debian ou seja na versão mais recente que é essa que a gente está utilizando o Debian 12 ou uma versão anterior você vai perceber muito o jeito de configurar as interfaces que está dentro da pasta barra etc barra network vamos dar uma visualizada nesse arquivo utilizando o comando cat cat barra etc barra network barra interfaces veja que nós temos aí a configuração da interface de loopback e temos já uma configuração na ENP0S3 então automaticamente o Debian já fez essa configuração para a gente porém ela está configurada para funcionar apenas com o IPv4 o Inet especifica que ele vai esperar um IP na versão 4 e o DHCP quer dizer que ele vai esperar que um servidor de DHCP na rede forneça o endereço IP para ele utilizar como a gente vai utilizar IPv6 e não vai usar DHCP a gente vai usar um IP fixo é necessário a gente alterar essas configurações que vieram por padrão no Debian dessa forma a gente precisa editar esse arquivo então nós vamos utilizar um editor de texto no terminal chamado VIN se você quiser utilizar por exemplo um outro editor como o Nano fica à vontade aí é a preferência de cada um então vamos usar o VIN e vamos editar esse arquivo de configuração quais parâmetros que a gente vai mexer aqui eu vou alterar o primeiro parâmetro o Allow How to Plug vou colocar ele em alto e vamos mudar ali a opção Inet e adicionar o 6 porque dessa forma vai passar para o sistema operacional que nós queremos utilizar o endereço IPv6 e vamos mudar de DHCP para Static informando para ele que nós vamos fornecer um IP fixo para ser utilizado utilizando o padrão address nós vamos especificar o endereço IP que nós vamos utilizar o 2001 12FF 0 B113 o final CAFE o café 10 com o prefixo barra 64 e vamos especificar aqui o gateway que vai ser o IP que nós vamos utilizar para fazer a nossa saída para a internet o IP do nosso roteador que está lá na borda vai ser o 2001 12FF 0 B113 e o final 1 feitas essas configurações é só a gente salvar aqui o arquivo com o comando WQ percebam que nós fizemos aí a configuração de endereço IP e fizemos a configuração também do gateway porém nós não especificamos um servidor de DNS dentro do arquivo de configuração isso se dá porque no dev para você configurar o servidor de DNS você vai usar um outro arquivo que é o resolvo.conf e ele está também dentro do diretório barra etc então vamos dar uma visualizadinha dentro desse arquivo então vamos usar o comando cat barra etc barra resolvo.conf e percebam que tem ali a opção de nameserver e o IP que foi gerado automaticamente pelo servidor então a gente vai ter que alterar esse IP para a gente conseguir fazer a nossa resolução de domínio como é um arquivo de texto também vamos utilizar o comando vim para a gente abrir o editor vim e alterar as informações deste arquivo aqui nesse tutorial eu vou escolher utilizar um endereço de IPv6 o DNS aqui do Google mas isso daqui não é obrigatório você pode utilizar o servidor de DNS que você desejar se você tiver um servidor de DNS dentro da sua rede ou você quer utilizar um outro DNS público nesse tutorial aqui do DM eu vou utilizar o do Google que é o 2001 2.4860 2.4860 2.28888 feita a alteração é só salvar também o arquivo agora que nós fizemos aí a configuração de IP de gateway e do DNS é necessário pedir para que o DM ele aplique essas configurações para isso nós vamos utilizar aí o comando systemctl restart networking e ele vai reiniciar o serviço de rede do Debian e aplicar as configurações caso aqui retorne um erro não funcione a gente pede para você fazer um troubleshoot verificar se teve algum erro de digitação ou se tem algum outro serviço no Debian que está atrapalhando aqui a fazer esse reinicio do serviço de rede no nosso caso não retornou nenhum erro então quer dizer que as alterações foram feitas com sucesso utilizando aqui o comando ipadd novamente verificamos que o endereço de IPv6 foi aplicado corretamente ali com o prefixo e teoricamente está tudo funcionando agora a gente vai utilizar aqui o comando ping para testar a conectividade do nosso servidor com o site por exemplo do nick.br e aí vocês vão perceber que funcionou ele retornou com sucesso também vamos testar aqui a conectividade com o site do Google por exemplo então ele está conseguindo fazer a conectividade o comando ping está funcionando e também a resolução de nomes aqui no caso do nosso DNS ele está consultando no servidor de DNS e está retornando o IP correto desses servidores se você quiser também testar as configurações do seu DNS você pode utilizar o comando ns lookup e aí verificar se ele está resolvendo os nomes de domínio corretamente e se ele está utilizando o servidor de DNS que você especificou no nosso caso aqui o servidor do Google ele está configurado está funcionando testamos agora com o link.br e vamos testar ele também com o domínio do google.com vamos ver se ele vai fazer a resolução também funcionou a resolução ocorreu aí com sucesso dessa forma você já configurou o endereço IP e o seu servidor está operacional para acesso à internet se você quiser também verificar aqui as suas configurações de gateway para ver se o gateway que você configurou está realmente funcionando você pode utilizar o comando ip-6 route que ele vai mostrar para você a tabela de roteamento que está aqui nesse servidor dessa forma a gente consegue confirmar que realmente o nosso gateway está configurado e o nosso servidor está utilizando o IP dele para fazer o seu acesso à internet você também pode modificar as configurações que você fez nas interfaces de rede basta simplesmente você abrir o arquivo de configuração novamente colocar as informações que você quer adicionar ou modificar e reiniciar o serviço de rede então vamos fazer um exemplo eu vou abrir aqui o arquivo interfaces novamente e vamos alterar o endereço IP ao invés do final ser café 10 vamos colocar o final café 15 então vou utilizar o vim novamente abro o arquivo altero o 10 para 15 vou salvar o arquivo e se nós utilizarmos o comando IP ADD podemos ver que não aconteceu nada o IP ainda continua 10 porque a gente precisa reiniciar os serviços de rede aqui do Debian para que essa alteração ocorra então vamos utilizar o comando systemctl restart networking verifica se não retornou nenhum erro não retornou nenhum erro vamos utilizar o IP ADD novamente e está lá o nosso IP foi alterado com sucesso então agora vamos fazer a configuração do servidor Ubuntu mas antes de entrar aqui nas configurações de endereço IP propriamente dito vamos verificar quais interfaces nós temos no nosso servidor utilizando o comando IP ADD vemos que temos duas interfaces a interface LO que é a loopback interface virtual e a interface ENS3 que está conectado à internet é sempre importante reforçar que você deve verificar quais interfaces estão presentes no seu servidor bem como o nome dessas interfaces pois essa é uma informação que é necessária para você fazer a configuração dos endereços IP nesse caso a nossa interface é a ENS3 mas percebam que ela tem ali um nome também alternativo um altname que é o ENP0S3 muitas vezes os sistemas operacionais utilizam nomes diferentes para as interfaces de rede então o Debian usa um nome o Ubuntu usa um outro nome se você usa uma outra distribuição ele pode usar um outro nome para a interface então é bom você sempre saber o nome que você deve utilizar nesse caso a gente vai utilizar o nome alternativo que ele nos forneceu que é o ENP0S3 para fazer as configurações de rede no Ubuntu nós vamos utilizar o Netplan o Netplan ele é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Canonical a Canonical é a empresa responsável pelo desenvolvimento do sistema operacional Ubuntu e ela tem como objetivo essa ferramenta do Netplan facilitar as configurações de rede em computadores e servidores aqui Ubuntu nós vamos primeiro utilizar um comandinho chamado Netplan Get que aí ele vai nos mostrar quais informações estão configuradas lá no Netplan então nós temos aqui a opção Network a Version que mostra qual que é a versão do Netplan sendo utilizado Ethernet ou seja quais são as interfaces Ethernet que estão configuradas aí tem NP0S3 e DHCP4 como True ou seja ele está configurado para funcionar com aquela interface NP0S3 com a configuração DHCP no IPv4 então não está habilitado o IPv6 nessa interface e não temos nenhum IPv4 estático ele está esperando um servidor de DHCP fornecer um endereço de IPv4 para ele para realizar as configurações de rede o Netplan ele utiliza arquivos de configuração do tipo IAML e esses arquivos eles ficam dentro da pasta barra etc barra netplan nesse caso no nosso servidor tem apenas um arquivo nesse diretório utilizando aqui o comando cat nós conseguimos ver o conteúdo desse arquivo o arquivo 00-installer-config.yaml que é um arquivo que ele gera automaticamente quando você instala o sistema operacional percebam que ele tem as mesmas configurações que nós vimos quando utilizamos o comando netplan.get para esse tutorial a gente vai excluir aquele arquivo que o sistema operacional gerou automaticamente a gente vai criar o nosso arquivo do zero então eu vou usar aqui a opção rm para apagar o arquivo de configuração que está dentro da pasta netplan e utilizando o vim eu vou criar um novo arquivo de configuração chamado config-enp0s3.ieml que é a nossa interface de rede como nós vimos utilizando o comando ipadd eu estou utilizando o vim você pode utilizar o editor de texto ali do terminal que você sentir mais confortável como por exemplo o nano dentro do arquivo de configuração aqui da interface você tem várias opções de configuração eu vou fazer a mais simples vou adicionar um ip um ipv6 vou adicionar um gator e vou adicionar um servidor de dns caso você tenha ali curiosidade queira saber quais outras opções que tem é sempre recomendado você ali procurar na documentação do netplan ele tem uma explicação ali mais detalhada tudo bem então vamos começar aqui nas nossas configurações a primeira coisa é especificar o parâmetro networking abaixo dele a gente vai colocar a opção version mostrando qual que é a versão do netplan que estamos utilizando vamos inserir a opção ethernet para mostrar para o sistema operacional que nós vamos configurar interfaces do tipo ethernet qual que é a interface ethernet que nós vamos configurar a np0s3 uma coisa que é bom ressaltar aqui é que como se trata de um arquivo do tipo yaml a indentação ou seja os espaços que você dá em cada uma dessas opções é importante então percebam que embaixo do network quando tem o version tem um espacinho ali antes da borda ali da tela então sempre usa essa indentação porque se você fizer uma indentação errada pode ser que o netplan não entenda a configuração que você está tentando fazer tudo bem então continuando aqui nós vamos colocar a opção address então perceba que ela está abaixo ali da opção np0s3 que é a nossa interface de rede então o netplan já vai entender que abaixo dessa interface essa interface vai ter um endereço ip e aí a gente colocou a opção addresses no plural mesmo qual que é o endereço ip que nós vamos colocar 2001 12FF 0 B113 café 2.2.20 barra 64 que é o ip fixo que nós especificamos ali na nossa topologia agora vamos especificar aqui o nosso gateway para isso nós vamos utilizar a opção routes ou seja rotas embaixo dele vai ter a opção to ou seja para onde essa rota default é a nossa rota padrão então ele já vai entender que esse aqui é o nosso gateway via e aí sim colocamos o endereço ip 2001 12FF 0 B113 com o final 1 agora nós vamos colocar aqui a informação sobre qual o servidor de dns que eu quero utilizar então vai ser o name servers embaixo dele colocar o addresses ou seja quais são os ip's dos dns que eu quero utilizar e nesse tutorial eu vou utilizar o dns da cloudflare tudo bem mas você pode utilizar o servidor de dns da sua própria rede ou um outro servidor de dns público da sua preferência o ip do servidor de dns é o 2606 4700 4700 com o final 1111 uma vez que nós fizemos essa configuração basta agora salvarmos aqui esse arquivo utilizando a opção wq assim como acontece quando a gente trabalha com o dervian por exemplo essas configurações que estão no arquivo elas não foram ali feitas ainda no sistema operacional a gente precisa pedir para o sistema operacional realizar isso para a gente no netplan nós temos a opção de aplicar isso com o netplan apply porém se você coloca o netplan apply pode ser que alguma configuração que você fez esteja errada e ele vai passar essa configuração errada para o seu sistema operacional então o netplan ele tem uma opção chamada try né t-r-y que é de tentar em inglês então ele vai fazer ali a tentativa de realizar a configuração se ele achar um erro ele vai falar para você ó está errado aqui e você pode cancelar o processo de aplicação da configuração e isso não afeta a configuração atual do seu servidor então ele consegue fazer um rollback tudo bem e é essa opção que a gente recomenda e é essa opção que eu vou utilizar aqui no tutorial então vamos utilizar aqui netplan try ele vai tentar fazer a configuração e aí ele não mostrou nenhum tipo de erro então ele vai te dar 120 segundos para você apertar a tecla enter e aceitar essa nova configuração ou não e voltar para a configuração anterior tudo bem no nosso caso como não retornou erro nós podemos clicar ali na tecla enter sem qualquer problema e aí nossa configuração foi aceita agora utilizando a opção ip add vamos verificar se a configuração realmente foi aplicada na nossa interface e podemos ver que sim o ip v6 que nós configuramos está na interface de rede e aparentemente está funcionando agora que configuramos o endereço ip vamos fazer um teste de conectividade utilizando aqui o domínio nick.br então vamos digitar o comando ping nick.br e veja que os pacotes de cmp foram encaminhados e também foi feita aqui a resolução de nomes pelo servidor de dns vamos também fazer o teste aqui no domínio google.com e veja que também os pacotes eles foram enviados e a resolução do nome aqui de dns também funcionou você também pode utilizar aqui que o comando resolve ctl status para analisar se as configurações de dns que você colocou ali no arquivo dentro do netplan estão corretas então verificamos aqui que realmente ele está utilizando o servidor de dns que nós especificamos o servidor ali da cloudflare então ele já está fazendo a resolução de nome utilizando esse servidor você também pode utilizar a outra ferramenta que muitas pessoas gostam de usar que é o ns lookup e ali você especifica um domínio e ele traz informações sobre o servidor que resolveu aquele domínio e quais são os registros que o servidor enviou para você caso você queira modificar alguma configuração que você fez aqui utilizando o netplan é bem simples você simplesmente abre novamente o arquivo de configuração onde está as informações que você quer alterar e altera essas informações então nós vamos fazer um teste aqui a gente vai mudar o nosso endereço IP do 20 para o 25 ou seja o final vai ficar café 25 então utilizando o editor de texto vim vamos abrir aqui o arquivo de configuração da nossa interface vamos até a opção addresses ali embaixo da nossa interface e vamos alterar de 20 para 25 e salvar o arquivo agora vamos usar o comando IP ADD e verificar se as configurações foram aplicadas percebam que não, não foram porque nós só alteramos o arquivo de configuração nós precisamos especificar para o nosso sistema operacional que pegue essas informações e aplique nas nossas interfaces de rede para isso vamos utilizar o comando netplane try lembrando que o netplane try ele não aplica as configurações automaticamente ele vai tentar aplicar e se nós confirmarmos que aquela configuração está correta ele vai colocar isso na nossa interface de rede então o netplane try nosso comando ele não retornou nenhum erro logo nós podemos apertar a tecla enter e ele vai aceitar as configurações que nós fizemos para verificar se as configurações foram realmente aplicadas utilizamos o comando ipadd novamente e verificamos que o nosso endereço ipv6 foi alterado de café 20 para café 25 então qualquer configuração que você precisar alterar utilizando o netplane simplesmente vai até o arquivo altera essa configuração e utiliza aqui a opção netplane try para tentar aplicar e fazer o holdback ou se você quiser aplicar diretamente você pode usar o comando netplane apply olá pessoal tudo bem vamos agora fazer a configuração do servidor olá este tiago como estás guau el video tiago desculpe seu vídeo pessoalmente eu estou achando muito bom mas vamos parar porque parou a parte de ubuntu antes de entrar no red e vamos considerar compartilhar o vídeo em alguma parte porque está muito bom e servirá como referência para uma boa quantidade de pessoas quando trabalhamos com sistemas operacionais nós não lembramos muito bem como funciona no sistema operacional se é o Ubuntu o Debian ou muitas outras distribuições existentes do Linux e também não teríamos tempo porque ainda restam apenas 10 minutos da nossa conversa então Tiago eu queria saber se você gostaria de falar algumas palavras finais antes de devolver a palavra para o Lucas eu acho que é extremamente válido e importante a gente começar a incentivar mais essa questão de trabalhar com serviços só com IPv6 eu acho que é cada vez mais uma realidade que vai fazer parte mesmo do nosso dia a dia eu acho que era antes uma coisa que era inconcebível agora de fato já é uma realidade e é uma realidade até nos nossos próprios treinamentos a gente conhece muito provedor que vai tirar o sistema autônomo agora e fala puxa eu só recebi meu IPv6 o que eu faço agora então de fato as pessoas vão ter que começar a trabalhar com redes só com IPv6 então achei muito legal a iniciativa espero que as pessoas também tenham aproveitado e que o pessoal também aproveite os próximos webinars que a gente for fazer e o próprio tutorial que a gente vai ter no LACNIC presencial também quero agradecer ao convite de toda a equipe do LACNIC o Lucas do passado ficou um pouquinho grande o vídeo com todas as informações mas espero que tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho a gente sabe que IPv6 embora não seja algo novo ainda é bem recente para algumas pessoas que começam na área de redes ou já estão na área de redes mas o IPv6 chegou agora a necessidade de utilizar ele então espero ter ajudado um pouquinho a tirar a dúvida de vocês de como faz a configuração pelo menos ali no Debian e no Ubuntu já deu para ver quais são as diferenças embora sejam sistemas operacionais bem parecidos e espero que vocês continuem acompanhando os próximos webinars e a gente aqui do LACNIC vai estar presente também auxiliando nos próximos passos até ter o LACNIC lá em Fortaleza acho que a gente pode só responder aqui uma pergunta que veio aqui no chat de perguntas você é blanco perguntou qual a diferença de ter um gateway com link local na verdade não faz diferença porque o link local ele também é um IP que funciona ele sempre vai existir na máquina e você tem a garantia de que aquele IP de fato vai estar diretamente conectado naquele equipamento então não tem nenhum problema você configurar o gateway usando o link local só tem que tomar alguns cuidados porque esse link local pode ser gerado de forma aleatória então de repente ele pode mudar se você faz uma configuração estática usando ele pode ser que você tenha problema por conta disso se você usa um mecanismo que é automatizado tudo bem ele sempre vai atualizar mas em geral quando a gente configura um IP estático na mão a gente costuma usar o IP configurado de fato como gateway porque ele te dá a segurança de que ele sempre vai ser aquele endereço não tem o risco dele mudar ou de usar um algoritmo diferente para gerar aquele endereço link local ok? Tiago Jorge eu vou fazer e Lucas Jorge vou fazer uma pergunta no tempinho que ainda resta poderia eu recapitular alguns dos erros que vocês viram com frequência em redes IPv6 ou lê por gentileza? Claro acho que um dos principais problemas tem a ver com mecanismos que são só do IPv6 então acho que principalmente a mudança por exemplo do DHCP e não poder por exemplo divulgar o gateway você precisar configurar via router advertisement é uma coisa que acontece bastante problemas principalmente relacionados à fragmentação a fragmentação do IPv6 ela é diferente então como a gente tem a fragmentação só na origem isso também é às vezes um desafio para quem está acostumado a trabalhar com IPv4 e coloca túnel no meio ou não recebe pacote de ICMP mas acho que com relação a endereçamento a principal dificuldade é trabalhar com os endereços hexadecimais eu acho que a maioria das pessoas está acostumada a trabalhar com IPv4 e principalmente na questão de divisão de subredes a gente acabou decorando quais são as subredes então a gente não faz mais conta e quando a gente vê aquele negócio do IPv6 ele fala nossa isso aqui é muito difícil mas na verdade é o mesmo processo a gente faz as contas da mesma forma que a gente fazia no IPv4 só que como a gente já trabalha há muito tempo com o IPv4 a gente acaba automatizando isso na nossa cabeça a gente fala vai dividir na metade é o 0 e 128 quando chega no IPv6 fala nossa qual que é a metade disso eu não sei ainda porque eu não tenho esse hábito mas uma vez que as pessoas começam a entender principalmente nos nossos treinamentos a gente vê isso quando o pessoal começa a fazer sentido eles percebem que de verdade fazer a configuração do IPv6 é mais fácil por quê? porque você tem mais espaço para fazer as configurações consegue fazer um planejamento melhor e é uma divisão que é muito mais racional você consegue categorizar certinho cada letra que você quer ser uma configuração específica então quando as pessoas entendem isso aí de fato faz muito mais sentido para eles trabalhar com o IPv6 outra coisa também que não é questão de dificuldade de fazer configuração do IPv6 mas sim é mudar aquela mentalidade do IPv4 que tem pouco então tem que racionar às vezes eles não entendem ah nossa mas eu vou dar para o meu cliente uma rede lá barra 56 nossa mas é muito né eu não posso dividir isso em redezinhas menores então é uma coisa mais psicológica do que técnica né às vezes de entender que olha não tem mais essa necessidade de tanto controle ali de quantidade né já tem uma quantidade absurda então você não precisa mais ter essa essa ideia de controlar a quantidade que você vai liberar ali de endereços né e outra coisa também é às vezes entender né que por exemplo o IPv6 precisa ali funcionar com os endereços de multicast então às vezes bloqueia isso no firewall aí no firewall e aí o IPv6 para de funcionar porque né ele precisa dos endereços de multicast ali para mandar os pacotes né de funcionamento normal do IPv6 então também às vezes na parte de configuração a gente sente isso daí um pouquinho com os nossos alunos muito boas as respostas como não tem mais perguntas eu vou pedir que cada um de vocês me dê dois conselhos temos pessoas assistindo que estão convencidas querem montar uma rede IPv6 vamos começar com o Thiago dois conselhos para essa pessoa e depois Lucas dois conselhos para uma pessoa que amanhã vai fazer a implementação de sua rede IPv6 não perderam as próximas atividades que a gente vai ter o webinar aí no dia 13 e depois o tutorial que a gente vai fazer prático lá no LACNIC e também nós do NICBR nós temos treinamentos online com relação ao IPv6 inclusive cursos que vocês podem fazer quando vocês quiserem a gente tem tutoriais materiais disponíveis de forma gratuita para todo mundo que tiver interesse poder aí acessar e consultar o material mas a gente sempre tenta disponibilizar esses materiais sempre que possível justamente para aquelas pessoas que não tem acesso ou não dá para fazer um treinamento presencial poderem ter aí um contato pelo menos básico sobre o que é o IPv6 vou soar um pouco redundante mas também o conselho que eu dou é estudar ali a fundo o IPv6 não ter o medo de pegar essa nova tecnologia que embora não seja muito nova mas é recente e como o Tiago falou a gente tem bastante material tem cursos tem turmas abertas presenciais para quem é do Brasil aqui de São Paulo que fica mais próximo do NIC a gente tem no nosso site do IPv6.br também bastante material e o que não falta também são materiais no próprio LACNIC tem bastante as versões anteriores do evento a gente tem lá as gravações também tem muito material do IPv6 então acho que o conselho maior que eu dou é continuar estudando e implementar o IPv6 ali que vocês vão ver que não é nada de outro mundo na verdade vai facilitar a sua vida e vai melhorar a internet como um todo também excelente muito boas as respostas espero que as pessoas que assistiram peguem seus conselhos adorei que você já fiz o gancho com o próximo webinar de 13 de setembro que vamos ver os mundos de redes IPv6 only vamos conversar de muitas outras coisas também servidores proxy algumas diferenças com o NAT64 também quero que por gentileza não esqueçam do evento ao vivo que também vai ser transmitido via webcasting em Fortaleza aprofundando o que estamos fazendo agora no chat do Zoom deixamos os links para que possam fazer o acompanhamento dos próximos eventos e para concluir queria agradecer muito o Tiago por seu tempo também a Lucas e sabemos que talvez interrompemos sua vida diária para que estejam aqui conosco compartilhando seus conhecimentos todos os próximos você tem a palavra caso queira acrescentar alguma coisa Oi tudo bem vamos encerrar o nosso webinar muito obrigada a todos os participantes por terem se conectado agradecemos a Tiago e Lucas e como Alejandro já falou convidamos vocês para participar do segundo webinar que será em 13 de setembro no mesmo horário e lembrem para quem não fez o cadastro ainda no evento do LACNIC 40 LACNAUG e 2023 podem fazê-lo no site do LACNIC então será até 13 de setembro a gente se vê novamente boa tarde a todos